Olá, bom dia! Estamos começando mais um Metanoia na TV, com 15 anos de veiculação ininterrupta na televisão baiana, abordando organizações e pessoas que se destacam em educação, saúde, gestão, empreendedorismo, responsabilidade social e associativismo. Dispomos de estúdio próprio do Metanoia Móvel, para produção de documentários televisivos, com gravação e edição de entrevistas, depoimentos e imagens, que serão exibidas na Band Bahia TV, no YouTube, além do nosso site, metanoianatv.com.br. Já produzimos inúmeros programas em nossos estúdios e exibidos em vários canais televisivos. Aqui, para nós, isso é pura Metanoia! O Metanoia na TV, com certeza, fica cada vez melhor, graças a você! Após os nossos parceiros, um espaço reservado para comemorações, os 40 anos da professora Patti Barreto. O Metanoia volta logo, logo! Aguarde! Os 40 anos de idade da jovem professora Patti Barreto foram comemorados pelos seus colegas, amigos e entes queridos. E o Metanoia esteve lá! A sua festa está muito linda, igualmente a você, parabéns que você continue sendo essa pessoa muito especial na vida de todos nós também. Beijo! O aniversariante é lindo, é bela, é uma pessoa adorável e quero que ela viva ao lado do marido e do filho dela anos e anos de vida e com muita felicidade. Eu gostaria de dizer que Patrícia é uma pessoa que, para mim, me passa muita ternura e sabedoria. E essas duas características, ternura e sabedoria juntas, para mim, compõem uma pessoa razoável e muito boa, que a gente se sente feliz e está próximo a ela. E é por isso que eu estou aqui desejando um feliz aniversário de 40 anos para essa pessoa muito legal que eu conheço. Eu só tenho que agradecer pelo convite, por tudo e dizer que Patrícia é uma pessoa espetacular, alegre, feliz, que contagia todos nós. Então eu desejo que essa data se multiplique por muitos e muitos anos e que eu possa compartilhar com ela todos esses momentos. A minha enteada querida, filha do coração, Patrícia Barreto, amo e admiro pela pessoa, pela profissional, pela filha amada, né? Porque, de qualquer modo, foi, de fato, nas nossas vidas e tem sido uma pessoa extremamente significativa. Por isso mesmo eu desejo tudo de melhor para ela e que ela tenha sempre muito sucesso, muita saúde, muita luz e, sobremaneira, muito amor para ainda dar e celebrar a vida por muitos e muitos anos aqui na Terra. Eu queria dizer que você é uma pessoa muito especial, merece ser muito feliz sempre e que você pode contar sempre comigo, você sabe disso. Já falei uma vez, eu vou falar um milhão de vezes, de coração, te amo muito e que agora comece todos os dias sempre muito mais feliz do que você já é. Te amo, beijo. 40 anos da infância dela foram assim, eu quero estar presente nos outros 40, nos 80 anos, que ela continue sendo essa pessoa muito agradável, muito simpática, muito afável que ela é. Só isso. Desejar a ela toda a felicidade do mundo. Pathy, hoje é um dia muito especial por ser seu aniversário e eu fico muito feliz de estar participando desse momento. Somos amigas desde infância e hoje estamos aqui comemorando seus 40 anos. Parabéns, te amo muito. Queria agradecer a você, Pathy, pelo convite, que você tenha muitos anos de vida, muita felicidade, muita saúde, que você seja sempre feliz com essa luz que você tem dentro de você e agradecer por tudo que a gente tem passado junto com o Ricardo, que é meu sócio e buscar sempre os objetivos em sua vida que Deus vai prover. Um beijo tudo de bom, viu? Pathy, linda, felicidades, tudo de bom, muitos anos de vida, paz, saúde, muitas, muitas e muitas felicidades. Que Deus te abençoe. Derrame bênçãos sobre sua vida. Um grande beijo. Parabéns, Pathy, tudo de bom. Sua festa tá linda, tá ótima, só com pessoas queridas que você ama. É muito bom ver você feliz desse jeito, contente. E é ótimo estar fazendo parte desse momento da sua vida. Que você tenha muitos anos de saúde, de sucesso, de alegrias com sua família, com a gente, com seus amigos. E é isso, te adoro, te adoro muito. Que você seja muito feliz sempre. Um beijo, sua prima. Queria desejar um feliz aniversário, que você seja feliz, plena, continue assim, alegre e sorridente e que curta bastante essa família linda. Feliz aniversário, tudo de bom, muita saúde, muita felicidade, muitos anos de vida felizes. Feliz aniversário, muita luz, muita saúde. Amei fazer parte desse momento desde a organização. Te amo. Tia Patrícia, seja abençoada por Deus e foi um ótimo dia. Tita, eu queria agradecer muito a você por você ter me convidado. Eu também te amo. E tenha um bom aniversário, porque eu te amo muito mesmo. E eu juro que eu sempre vou te amar na minha vida. Obrigado, viu? Você é uma menina de luz, com seu sorriso de criança. Você continua com esse riso de alegria, de amor. Muita luz, muita paz. É o que desejamos. Um beijo. Te amo. Tia Marcia. Que você continue a lutar tão bem como tem feito até agora, por mais 40 e 40 e 40 anos. O tempo que a vida lhe permitir. Tudo de bom pra você. Muita paz, muita luz. Muita saúde. Beijos. Você sempre me mostra um novo momento, um novo caminho. Sempre ao meu lado, me fortalecendo. Mesmo nas minhas fraquezas, sempre me orientando. E eu também. A gente crescendo junto. E espero cada vez mais que a gente esteja junto. Estou extremamente feliz. Agradeço a todos pela presença. É um momento muito especial na minha vida. E assim, hoje realmente estão aqui todos aqueles que fazem parte da minha história. E que estão me acompanhando nessa trajetória desses 40 anos. Então assim, é realmente só agradecimento. A professora Pathy Barreto comemorou seus 40 anos de idade em total clima de muita alegria. Após os nossos parceiros, as mensagens complementares deste nosso programa. Aguarde um pouquinho só. Voltamos já, já. Os espaços parceiros do Metanoi estão à disposição dos interessados que queiram expor produtos ou serviços, assim como mensagens e depoimentos. Utilize os nossos contatos. Telefone 999-730136, e-mail metanoianatv, arroba hotmail.com, nosso site metanoianatv.com.br. Os assuntos abordados neste programa poderão ser revistos em qualquer parte do mundo através do YouTube. A propósito, meu nome é Renato, Renato Ramos, do Metanoia. Coloco-me desde já à sua disposição, mas lembre-se, se beber não dirija e se dirigir não beba. Obrigado pela sua companhia e até lá. Legenda Adriana Zanotto